Os meus versos não são amontoado de palavras Eu fui o necessário em época de vacas magras Caminhei seguro e sigo arrebentando cavas Num passado não distante eu andava de casas largas O tempo passa, prossigo com versatilidade Em verso atividade, em morte o verso ativa idade Agora só penso em fazer trocadilhos Meu filho, entenda, eu nunca saí dos trilhos Isso aqui é arte, eu me considero um grande artista Tendo em vista as conquistas, nunca perdi de vista A humildade e o respeito, sendo o Chito ou Vitor Para chegar aqui eu tive que ser duas vezes melhor Caso I'm black man, black boy, very black, nigga I'm a hell boy, bush boy, on the track, nigga In the studio, free man, on the rack, nigga Agora ma faca, real power on my back, nigga Sou munido de um vasto repertório linguístico Tive que observar e absorver, básico do empírico A cultura da escuta é indispensável para o músico Caramquilla, a.k.a. personagem místico, sei lá A.k.a. personagem místico, sei lá A.k.a. personagem místico, sei lá